Pessoal daqui fala Zidane, vamos mostrar mais um vídeo sobre a aplicação JoãoSap, que é esta aqui? Eu só vou clicar nele que consiste numa partida, isto é, vocês vão aqui a PlayStore, se calhar vão-vos mandar o nome na descrição, mas posso-vos dizer onde podem instalar, vão a PlayStore, escrevam, está aqui até o WhatsApp, partidas telefónicas, clicam, e depois vão lá e instalem, no meu caso já está instalado, depois de instalarem, abram, agora aqui, aqui é, vocês têm aí uma partida logo, logo na primeira, e depois, se vocês quiserem ter mais partidas, podem ir conectar por Facebook, como o meu já está sincronizado, vocês ficam com duas, e depois, se vocês quiserem, podem comprar partidas, mas eu não compro, então é assim, vocês têm aqui várias partidas, do que querem fazer, se querem fazer, compra estranha no seu cartão de crédito, ruídos no apartamento, isto é muita graça, porque tem a ver com ruídos sexuais, a corte da luz, e essas coisas todas, vocês vão a, as minhas partidas, no último coiso, neste caso já fiz um, mais um atendeu, mais um atendeu, mais um outro, tinha feito, mas se quiser, até vou, vou mostrar aqui uns exemplos, uma mulher que fala, contactou um homem a uma mulher, e um homem atendeu, vocês vão ver aqui, até vou, vou meter outras coisas no seu apartamento, Olá? Sim, faz favor? Olá, sim, estamos a ligar-lhe da comunidade de proprietários, e sinceramente, isto é um pouco embaraçoso, mas fomos alertados por alguns vizinhos que ultimamente têm ouvido bastante barulho proveniente da sua casa, é verdade? Não, 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 desculpe, mas eu não creio que você esteja a referir a mim, que tipo de barulho é esse que está a falar, quando? E quando é que isso foi, quando? Sim, referem-se a barulho, em geral, que incomoda bastante, não sei bem, a que tipo de barulho se referem, mas a um vizinho que confessou-me que são barulhos sexuais, acha que... Bom pessoal, mas agora não vou continuar, então, vou meter aqui, vocês vão aqui na lista, Então, metem, se querem fazer partida do seu apartamento, do seu domicílio, e vão aqui, digitem o seu, o número dessa pessoa que vocês querem, metem fazer partida, e depois, vocês não podem falar, porque, quando está executar a chamada, se vocês falarem, o que vocês contactarem, está a ver vocês a falar. E assim que acaba, espero que tenham gostado, fui!